Alan, estás ansioso para começar a nova temporada? Sim, estou um bocado e feliz por estar aqui, por fazer parte desse projeto e desse novo clube, que é o Rio Ave. Era preocupação para ti passar esta fase da tua carreira com competição, com atividade e com projeção também, e no campeonato português? Sim, sem dúvida, estou a precisar, isso é uma fase importante na minha carreira, tive um ano e meio no Sporting, onde fiz poucos jogos e agora estou a ter a oportunidade de devia conseguir, com muito trabalho, jogar rebelamento, se o míster assim entender, e pronto, estou aqui só mais um para ajudar e espero ajudar o Rio Ave a conquistar os seus objetivos. Até para dares continuidade também ao crescendo do teu trabalho na tua seleção e o trabalho da seleção que está a conseguir, porque tiveste também um passado recente muito bom para a seleção e para ti próprio também. Sim, sem dúvida que a seleção é um objetivo sempre, para qualquer jogador, e é um orgulho enorme representar a seleção, o meu país, e espero continuar a dar o meu contributo e nessa fase, estando aqui a jogar, também seria muito bom para mim e para a minha seleção. Sei que a relação e o conhecimento que tens com o próprio treinador Pedro Martins pesa na altura em que tens de decidir e optar pelo destino de dar seguimento à tua carreira. Foi assim, o Pedro falou contigo, primeiro a falar-se, e vocês falaram e aceitaste-o? Sim, sem dúvida nenhuma que foi o Pedro que me trouxe para aqui e é principalmente do Pedro que eu vim e por mim também, que eu também estou a precisar, a boa relação que tivemos, tivemos três anos e meio a trabalhar juntos, toda a gente sabe disso e isso não é notícia para ninguém, sem dúvida nenhuma que foi o que mais golaçou, porque também tinha outros clubes para ir, tinha outros projetos, mas o Pedro agarrou-me e trouxe-me para aqui por causa da nossa boa relação que sempre tivemos. Pondo-nos na posição do sócio e do adepto do Rio Ave, eles vão ter aquilo que são habituados a ver o Eldon a fazer, a velocidade, a técnica, o um por um, o poder de decisão, é isso que vens trazer também, quer à tua carreira, quer ao clube? Sim, sem dúvida eu vou trabalhar a 100%, a 200%, foi preciso para conseguir dar muitas alegrias aos sócios do Rio Ave e prometo dar tudo de mim, tudo aquilo que eu tenho, vou deixar dentro do campo e espero fazer muitos gols e fazer muitas assistências e jogar bem, que é aquilo que eu mais gosto. Um projeto ambicioso que sonha chegar ao final do campeonato com a possibilidade de chegar às portas da Liga Europa, significa também que o trabalho é acrescido, isso torna-se um desafio aliciante para ti? Sim, sem dúvida nenhuma que o primeiro objetivo é conseguir aquilo que o clube definiu, que se o clube é que, os objetivos do clube é que estão em primeiro lugar, a seguir é que foi os meus, e eu estou aqui para ajudar e espero no final da época estarmos todos felizes, tanto os sócios, os dirigentes, os senadores, o presidente, todos, e o Elton também está todo feliz no final do campeonato, é sinal que conseguimos todos os nossos objetivos. Da tua parte, garante-se a imagem de Marco, trabalho e qualidade? Sempre, é o que eu vou fazer e vou esforçar no máximo para conseguir isso e, como já disse, dá muitas alegrias aos sócios do Rio Ave. Tchau, tchau.